Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, estamos já de uma forma bem constante todos os dias que nos fazemos presente em sua casa, em sua família, na intimidade do seu lar. E aqueles que estão andando, aqueles que estão me escutando, que são caminhoneiros, danseuntes, pessoas que estão viajando, a estes também eu me dirijo. E eu gostaria de que estas palavras pudessem cair nos vossos corações. Eu estou sentado, vocês vão entender o porquê. Não sei quanto tempo vou permanecer assim. É porque o evangelho que nós proclamamos nesta segunda-feira, dia 8 de junho, é exatamente o evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 a 12. É um bloco de ensinamento. Como é que este bloco de ensinamento chamado bem-aventuranças, como é que ele organiza-se no evangelho de Mateus, e como é que ele está organizado no Novo Testamento. É exatamente isto que nós vamos procurar ver e procurar entender. Aí, o texto de Mateus diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. E próximo de Jesus, ficaram os discípulos, para que pudessem ter melhor este ensinamento. Então, o quadro é exatamente este. Nesta segunda-feira, vamos refletir durante toda a semana, no texto de São Mateus, das bem-aventuranças. É isto que nós vamos fazer durante toda esta semana que agora se inicia. Eu anuncio a primeira. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja inovado. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.